Olá, eu sou o Bruno Continho da ONU Canal, eu vendo há 18 anos no Mercado Livre e nesse vídeo eu vou contar tudo para vocês, a diferença de quem vende bem e quem não vende no Mercado Livre. Nós vamos explorar como que funciona a lógica do Mercado Livre, o tal do algoritmo e eu vou entregar tudo de bandeja para vocês nesse vídeo, sem enrolação, sem vou te dar uma dica e ficar te enrolando, não, vou te passar tudo e vai ser agora. Então se você gosta desse tipo de conteúdo sobre e-commerce, marketplace, lojas e virtuais, não deixe de se inscrever no nosso canal e clique no sininho das notificações para saber se sai um vídeo novo, roda a vinhetinha e bora para o conteúdo desse vídeo. Então galera, é o seguinte, o que me inspirou a fazer esse vídeo aqui foi esse anúncio galera, hoje é dia 5 do 10, estou gravando isso aqui 8 e meia da manhã, ontem foi 4 do 10, inclusive meu aniversário, parabéns para mim, e eu estava dando a minha aula no meu treinamento, profissão e-commerce, para quem tiver mais interesse, vou até deixar aqui em cima um QR Code sobre profissão e-commerce, então eu estava dando a aula, só que ontem eu não dei aula na verdade, ontem eu levei uma pessoa para falar sobre tráfego, gestão de tráfego, e como não era eu que estava tocando a aula, enquanto eu participava ali, como as outras pessoas estavam só participando, eu aproveitei e fui editando umas fotos, e basicamente foi essa foto aqui que eu estava editando galera, Então olha só, a aula ontem foi de 16 horas até as 18h30, acabou a aula, eu terminei a edição durante a aula, acabou a aula, eu fiz o anúncio subir, chegou meia noite e eu tinha vendido dois, então vocês verem aqui, novo dois vendidos, eu tive uma venda a cada duas visitas, então eu tive quatro visitas no anúncio e já vendi dois, por que que isso aconteceu? Então isso aqui me inspirou a fazer esse vídeo, eu vou contar várias coisas para você, como funciona a lógica, toda a lógica por trás do Mercado Livre, e como você ter resultados assim como este que eu tive, beleza galera? Só rapidamente aqui, eu estou vendo essas informações aqui, porque eu estou usando aqui nesse momento o Melipro, eu estou testando ele na verdade, comecei a mexer com ele essa semana, eu usava um outro similar, o Melipro, que inclusive tem vários vídeos aí, e estou testando o Melipro aqui essa semana, para eu ver as diferenças, qual vale mais a pena, e depois eu devo criar conteúdo específico sobre isso, por isso que talvez você veja muito mais informação aqui nesse vídeo que eu estou mostrando, nessa página, do que uma página normal do Mercado Livre, isso tudo é porque eu tenho instalado aqui esse plugin aqui, que é o Melipro, que me dá todas essas informações dos anúncios, inclusive a gente fez uma parceria com eles, vou deixar aí o link na descrição, você clicando, você tem um desconto especial, único, para você usar aí o Melipro, é muito importante ter tipo de ferramenta, galera, para você conseguir ler algumas coisas que nós vamos conversar aqui nesse vídeo. Então é o seguinte, galera, deixa eu abrir o Excel aqui, e nós vamos conversar sobre como que funciona a lógica do algoritmo, né? É importante, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, galera, eu nem peguei uma pesquisa recente agora, alguma coisa pode ter mudado, mas até a última vez que eu li sobre isso, quais são as três principais ferramentas de busca nos Estados Unidos? Lembrando que sempre os Estados Unidos estão na frente, a gente está sempre atrás deles, vamos dizer, há uns anos, né? Então tudo está acontecendo lá agora, daqui a uns anos vai acontecer aqui. Então é o seguinte, as três principais ferramentas de busca nos Estados Unidos são Google, YouTube e Amazon, galera, pedire se quiser, né? E a Amazon dos Estados Unidos, para a gente aqui, é o Mercado Livre, né, galera? Então o Mercado Livre nada mais é que uma ferramenta de busca. Se você não entende isso, você não vai conseguir vender bem, tá? E aí a gente tem que começar a entender como funciona uma ferramenta de busca. Por que o Google é tão famoso? Por que todo mundo usa o Google? Porque ele é a ferramenta de busca que entrega o melhor resultado. Você entra no Google, qualquer pergunta que você fizer, os três primeiros resultados vão te dar a resposta para aquela pergunta. É por isso que o Google se diferenciou tanto dos outros, né? E hoje está num patamar que dificilmente alguém chega lá, né? Para quem é mais antigo, igual eu, tinha KD, Alta Vista, né? Tinha várias outras ferramentas de busca que eram muito maiores que o Google na época. E o Google teve um algoritmo melhor, né? Conseguiu entregar o resultado melhor. Por isso que ele cresceu tanto e se consolidou. Tá, galera? Então vamos entender que o Mercado Livre nada mais é hoje que uma ferramenta de busca. A galera entra no Mercado Livre para comprar, para buscar um produto, tá? E a função do Mercado Livre é o seu algoritmo, né? É oferecer o melhor resultado para aquela pessoa, tá? Então fiquem isso em mente. Por quê? Porque se você não estiver ofertando um bom resultado, né? Ou seja, você não tiver uma boa oferta, dificilmente você vai conseguir aparecer dos primeiros resultados e por consequência você vai conseguir vender, tá? Só que mostrando bem beabá mesmo, vamos voltar aqui no Mercado Livre para eu mostrar algumas coisas para vocês. Vamos abrir aqui uma nova aba, galera. E se liga só. Suponha que eu esteja procurando Power Bank. Quero comprar um Power Bank. E aí como que funciona aqui a exibição? Lembrando que como eu estou usando o Melipro, ele vai mostrar muito mais coisas que vocês veem. Ele está carregando informações aqui, tá? Mas enfim. Então como é que ele vai mostrar? Primeiro, normalmente aqui em cima ele vai te dar anúncios patrocinados. Mas a galera que está acostumada a comprar no Mercado Livre já sabe que esses anúncios aqui são patrocinados e normalmente já pulam ele, porque não necessariamente são os melhores resultados. E aí depois dele sim, ele vai te exibir os melhores resultados que ele encontra. Então eu te dei uma opção aqui de R$71,00, uma de R$115,00. Beleza? E vai te dando várias opções. Normalmente, galera, aqui entre as primeiras opções aqui, a pessoa já toma uma decisão. Tá? Como muito dificilmente a pessoa chega aqui até o final dessa página. Tá? Um percentual bem pequeno. Que passa para a próxima página, então, é praticamente ninguém. Só uma pessoa que tem bastante experiência em compra e também é aquela pessoa que não é preciso sempre do menor preço, preciso do menor preço. Só essas pessoas provavelmente vão ficar navegando nas outras páginas. Então é o seguinte, se você não estiver na primeira página, você não vai vender tão bem. Vai vender? Vai, mas não tão bem. Lembrando que é o seguinte, galera, outra coisa que é importante, inclusive eu fiz errado o Power Bank aqui, né? Uma coisa que é importante entender, galera. Esse resultado que está aparecendo, para mim, ele não necessariamente vai aparecer igual todas as vezes que eu procurar. Nem em todos os lugares. Às vezes, se você procurar Power Bank, faça o teste aí, a ordem provavelmente vai ser diferente da minha, principalmente se você estiver em outro estado, né? Então, o que o Mercado Livre faz? O que eu acho uma coisa legal, que às vezes tem outros marketplaces que não fazem isso. Ele faz uma rotatividade dos anúncios. Então, ele acaba dando chance, para quem é pequeno, para quem está começando, para quem está com o anúncio lá na trigésima página, às vezes fazer uma venda. Então, ele começa a exibir, esporadicamente ele vai exibir o seu anúncio lá, numa posição boa. E ele vai testando isso. A partir do momento que ele dá legal, dá bom, ele começa a melhorar. E o que ele usa? Melhorar que eu digo assim, né? Subir na busca. Quanto mais você sobe na busca, mais relevante você fica, mais você é visto, e mais você vende, se você cumprir os dois requisitos que nós vamos conversar agora. Vamos lá, vamos voltar aqui para o Excel, para eu explicar isso para vocês. Basicamente, são dois requisitos que o Mercado Livre vai olhar, e tudo mais deriva desses dois, né? Que são principalmente, o CTR. O que é o CTR? É a taxa de cliques. Então, o seu anúncio vai ser exibido. Vai ser exibido para algumas pessoas. O que é ser exibido? É a pessoa rolar, a página aparecer. Então, todos esses anúncios aqui que eu estou vendo estão sendo exibidos para mim. Ele vai medir quantos cliques você teve para um determinado número de exibições. Então, vamos pôr aqui, cliques, exibições. Então, o meu anúncio foi exibido para 450 pessoas. Ele recebeu 15 cliques. Qual que é o CTR? É igual a 15 dividido por 450 em percentual. Vou matar a célula percentual aqui. Minha taxa de cliques, nesse caso aqui, é 3,33%. No Mercado Livre, ele não te passa essa informação. O algoritmo leva ela muito em consideração, mas você não tem acesso a ela. Qual que você tem acesso, é a outra que eu vou te mostrar, mas também você só tem acesso se você estiver usando uma ferramenta tipo o Melio Pro, que vai te dar aqui, por exemplo, qual a taxa de conversão. Vamos pegar um anúncio aqui. Cadê? Eu estou começando a mexer com ele. Não mostra aqui. Ele mostra só dentro do anúncio. Então, vou entrar nesse aqui, por exemplo. Ele vai me dar qual a taxa de conversão. Vai carregar aqui. Aqui, conversão 2,24%. Então, uma venda a cada 45 visitas. Então, é o seguinte. Taxa de conversão. Um pouco de vendas. Então, de 450 exibições, quantas vendas eu tive? Tive, suponha, 60 vendas. Então, a minha taxa de conversão vai ser 60 dividido por 450. Aqui, de modo percentual. Que ficou meio real, cara. Isso aqui é uma taxa de conversão muito boa. Uma taxa de conversão no mercado livre, boa, faria muito. Varia de nicho. O ideal é você pegar o seu nicho, ver a taxa dos seus concorrentes para aqueles produtos. Igual esse aqui do Powerbank, nesse caso, está 2,24%. A minha lá está 50%. Porque eu tive 4 exibições e 2 vendas. Deu uma taxa de 50%. Mas isso é claro. Claro que eu não vou conseguir sustentar isso a longo prazo. Mas, como ela está excelente, eu vou explicar melhor para vocês daqui a pouco. Vocês vão entender por que esse aluncio vai vender muito. Eu já posso, inclusive, pensar em comprar mais. Porque eu comprei 12, 10, eu acho. Já vendeu 2 em horas. Então, é o seguinte, galera. Vamos falar primeiro do CTR. Então, taxas de clique. Como que funciona a taxa de clique? Vamos voltar lá para o mercado livre. Vamos procurar alguma outra coisa aqui. Vamos procurar alguma coisa pet aí. Tem muito aluno meu de pet. Coleira para cachorro. Quando a gente faz a pesquisa, galera, o que a pessoa vê? Fotografia, título e preço. Tá? E se chegar amanhã, por exemplo, se está no full, né? É isso que a pessoa vê quando ela faz a busca. Então, galera, principalmente, como ele já fez a busca, ele nem normalmente lê muito. É muito visual. A pessoa vai olhar foto e preço. Então, para você ter um CTR, uma taxa de cliques altas, você tem que ter, principalmente, a primeira foto, que é essa que aparece na busca, muito relevante. E um preço competitivo, galera. Se o seu preço está fora do mercado, você não precisa de ter o menor preço. Eu vou mostrar isso para vocês. Eu vou mostrar, inclusive, agora. Olha só, galera. Quanto que eu estou vendendo esse produto aqui que eu mostrei para vocês? 37,70. Como eu falei, eu tirei as fotos. Então, eu fiz uma foto diferenciada. Se você olhar esse mesmo produto aqui, tem uma pessoa com a taxa de conversão baixíssima, baixa para esse tipo de produto, 1,35, que está vendendo ele a 28, galera. Eu estou vendendo a 37,70. Inclusive, essa pessoa é o próprio fornecedor. E é uma das coisas que está me desmotivando a continuar comprando desse fornecedor. Porque é um absurdo o fornecedor vender num preço que a galera não consegue vender no Mercado Livre. Esse aqui é um fornecedor que eu compro há mais de 10 anos e agora eles estão com essa babaca. Por tempo que eles entraram, eu realmente não sei se eu vou continuar comprando deles. Talvez eu continue o que estiver vendendo, mas não é uma marca que eu quero investir mais tanto energia, tanto esforço para competir com eles mesmos. Mas, enfim, vejam que ele não está vendendo, eu estou vendendo. Eu não tenho nenhuma dúvida que daqui a um tempo eu vou estar com muito mais vendas que ele mesmo vendendo mais caro. Mas eu estou vendendo num preço de mercado. O preço meu está bom. Tem esse anúncio bem mais barato, mas o meu preço está bom. Então, eu vou vender, não tem problema. E por que eu vou vender mais que ele? Primeiro, as minhas fotos estão muito melhores que a deles. Você vê que as fotos dele que até mostram estão abaixo da resolução e as minhas não estão. Segundo, eu fiz as fotos pessoalmente. São fotos que eu mesmo fiz. Então, são fotos bem diferenciadas. Também estou mostrando para vocês aqui bem detalhadas. A foto deles, além de tudo, ele está desatualizado porque eles mesmo mudaram o kit. Então, você vai ver que aqui essa minha foto real eu tirei do produto ontem. Você vai ver que tem algumas coisas aqui tipo esse acessório aqui ele não tem mais. Esse aqui não tem mais. Você vai ver que ele não tem aqui. Ele mudou o kit. Inclusive, você vai ver aqui que já tem gente reclamando. Bem incompleto. Faltando duas peças que mostram na foto. Ele está com uma foto diferente do produto. Então, as opiniões dele vão cair. As qualificações dele vão cair. E ele vai vender cada vez menos. Segundo, palavras-chave, galera. Acessórios para micro-retífico jogo de 105 peças. Eu melhorei a palavra-chave. Eu pus um completo. Eu pus um padrão Dremel. Por quê? Muita gente chama retífico de Dremel. Apesar de que Dremel é uma marca. Ele é meio tipo que gilete. A marca praticamente virou produto. Então, aqui eu coloquei... Isso aqui tem que tomar cuidado, galera. Tem muita marca que acaba derrubando o anúncio. A Dremel, muita gente faz isso. Eu imagino que não derruba. Eu nunca fiz isso, na verdade. Eu fiz o teste nesse anúncio. E deu bom, né, cara? Deu bom. E é isso. Sacou, galera? Então, olha só. Por que eu vendi tão rato? Porque, com certeza, a minha taxa de clique foi muito boa. Sei lá. Ele mostrou uma vez. A pessoa clicou. Ele mostrou outra vez. A pessoa clicou. A pessoa clicou. Aí, o que o mercado de limpeza? Não, a taxa de clique dele está boa. Vamos mostrar ele mais. E ele começou a mostrar mais. Aí eu vendi. Com pouca exibição, eu vendi. Então, o meu CTR... Então, a minha taxa de conversão subiu também. Aí ele falou, porra, taxa de conversão boa. E CTR bom? Vamos colocar esse anúncio para vender mais. Tá, galera? Então, basicamente, voltando aqui. No CTR, taxa de clique. Número de exibições, quantidade de cliques. Nessa hora, o que a pessoa está vendo? Foto e preço. Então, foto e preço. E o título também. Vão definir sua taxa de clique. Por quê? Muita gente fica querendo utilizar algumas palavras-chave que não tem muito a ver com o produto. Então, você põe uma palavra-chave que não tem muito a ver com o produto. Sempre que a pessoa procurar essa palavra-chave, vai exibir aquele anúncio. Só que ele vai ter pouco clique. Então, a taxa de CTR, a taxa de clique, vai ser muito baixa. E aí ele vai simplesmente parar. Não está valendo a pena exibir esse anúncio. Vamos pôr o outro no lugar. Então, galera, é de suma importância que vocês entendam a taxa de clique. Vamos falar agora da taxa de conversão. O que faz a pessoa converter? A partir do momento que eu entrei no anúncio... Vamos voltar lá na coleira. Então, os anúncios... Eu fiz a busca aqui. Alguns anúncios apareceram. O anúncio que eu efetivamente clicar aqui, ele vai ganhar um clique. Então, o CTR dele vai subir. Então, vamos clicar numa aqui. Olha o cachorro bonitinho. Vamos clicar nessa aqui. Olha que bacana esse anúncio aqui, galera. A taxa de conversão dele está altíssima. 11,16%. A cada nove visitas, ele faz uma venda. Por que será? Porque a partir do momento que a pessoa já clicou, o que vai fazer ela comprar ou não é o que está aqui dentro. E o que está aqui dentro? Várias fotos. Bacana. Mostrando como que fica no cachorro. Mostrando vários detalhes do produto. Que fazem a pessoa tomar a decisão de compra. Se tivesse uma foto aqui, a pessoa podia ficar com dúvida. Será que é isso que eu quero? Não sei. Não vou comprar. Então, o anúncio tem que resolver todas as dúvidas da pessoa e fazer que ela se motive a comprar. E, além das fotos, o que mais? Claro, um preço competitivo também aqui. O fato de estar no full. Então, chega aqui. Chegará amanhã por R$13. O frete está bom e é full. Tem aqui, quando tem essa bandeira e chega amanhã, ele ainda te dá uma pressão aqui do tempo que você tem para comprar para poder chegar amanhã. Isso tudo faz aumentar a sua taxa de conversão. Vamos ver o que mais. Olha o anúncio. Todo completo. Falando todas as especificações para cada tamanho. Para qual o tamanho do peito. Para que tipo de peso de pet. Está vendo? Se não tivesse tudo detalhado aqui, eu tenho certeza que a taxa de conversão dele seria menor. Olha aqui. Mercado Livre Platinum. Dá uma segurança para quem está comprando. Esse cara é um dos melhores vendedores do site. Olha o tanto de venda que ele fez. Ele presta um bom atendimento. Isso aqui também ajuda muito na decisão de compra. É confiável. Vou comprar desse cara. O que isso ocasiona? A sua taxa de conversão aumenta. Aumentou a sua taxa de conversão? Você posiciona melhor. Você posiciona melhor mais gente via seu anúncio. Mais gente compra. E a roda vai girando desse modo, galera. Perguntas. Olha. Está respondendo tudo certinho. que a galera fica querendo usar a resposta automática. Cara, isso é a coisa mais imbecil que tem. Porque tem os programadores que fazem os recursos, só que eles não entendem a lógica do mercado. Ninguém quer resposta automática. Eu quero uma resposta para a pergunta que eu fiz. Veja que aqui ele está respondendo todo mundo certinho. As opiniões estão relativamente boas. E isso tudo faz a decisão de compra do cara. Então, é o seguinte, galera. Tudo que o mercado livre oferece de recurso, a gente utilizando, a gente vende mais. Por quê? Não só porque o algoritmo vai te dar uma forcinha ali, mas porque tudo isso ajuda o seu CTR e sua taxa de conversão aumentar. Então, como eu expliquei aqui, por estar no full e ter uma entrega mais rápida, um frete mais barato, melhora a taxa de conversão. Melhora a taxa de conversão, exibe mais. Por ser mercadolírio platino, melhora a taxa de conversão. Melhorando a taxa de conversão, exibe o seu anúncio melhor na busca e vende mais. E por aí vai. A mesma coisa, um exemplo, outro legal que tem aqui na prática, para contar para vocês, foi que recentemente nós fomos para a mercadoria da agência. Nós estamos com essa empresa que eu estou trabalhando agora, que eu estou mostrando tudo para vocês. Eu montei tem cinco meses. Acabou de fechar cinco meses. Finalmente, eles me mandaram para o mercado agência. Eu estava no Correio até outro dia. Só de ir para o mercado agência, já deu um boom na minha conta. Deixa eu ver se consigo mostrar alguma coisa aqui para vocês, mostrando isso. Espera aí. Vou aqui no meu resumo. Ah, outra coisa, galera. Para você ter ideia, aqui. E não deu tempo nem de eu preencher a ficha técnica, galera. Normalmente, eu mando o anúncio e depois eu vou mandar o anúncio. Depois de um tempo, eu vou lá e preencho a ficha técnica. Nem a ficha técnica eu ainda fiz e deu essas duas vendas em quatro visitas. Deixa eu olhar como é que o negócio aqui no painel principal. Aqui no resumo, para ver se eu consigo mostrar para vocês aqui o seguinte. Últimos 15 dias. Se eu pegar os últimos 15 dias, as minhas vendas aumentaram 65%, 56%. Foi quando eu entrei aí no mercado agência. Então, isso tudo faz diferença. Por quê? Porque no mercado agência, ele vai mostrar um prazo bem mais rápido do Correio. Então, na hora que a pessoa entra aqui, você receberá esse produto, a gente chegará até tal dia. Quando você está no mercado agência, na logística mesmo do mercado livre, esse prazo reduz muito. Do Correio, você está jogando prazo lá para cima. E aí, o que acontece? A decisão do cliente comprar é muito maior. E aí, aumenta a sua taxa de conversão. Aumentando a sua taxa de conversão, o seu anúncio começa a exibir mais na frente. Exibindo mais na frente, você vende mais e vira essa bola de neve. Sacou, galera? Então, isso que eu queria mostrar para vocês aqui. Nos últimos 30 dias, vendemos 60 mil. 30% a mais em receita e 72% a mais em quantidade de vendas. Ou seja, aqui dá para ver que o nosso ticket médio abaixou. E realmente, isso aconteceu. Alguns produtos do nosso ticket alto acabou no fornecedor. Isso prejudicou. Já estou em busca de novos produtos de ticket alto para melhorar o meu ticket médio. Beleza, galera? Galera, basicamente é isso. Não tem tanto mistério. Então, se o seu anúncio... Porra, fiz um anúncio, é bom, está tudo legal. Por que ele não está vendendo? Você vai ter que usar um programinha tipo o MeliPro para você primeiro ver qual está a sua taxa de conversão. E comparando com os seus concorrentes. Minha taxa de conversão está ruim? Alguma coisa dentro do seu anúncio está atrapalhando a venda. Não estou tendo visita. Apesar de que ele não mostre o CTR, ele mostra o número de visitas. Então, não estou tendo visita no meu anúncio. Já tem um mês que eu fiz e não estou tendo visitas. Por que será? Revise as palavras-chave. Às vezes você está usando as palavras-chave erradas. Se você for mostrando palavras-chave erradas, ninguém vai visitar seu anúncio. Veja as melhores palavras-chave para que você possa realmente fazer um anúncio top. Vamos pegar aqui o caso da Coleira. Aqui no MeliPro tem essa função. Veja os termos mais buscados dessa categoria. Ele busca a tendência. Esse aqui é onde eu estou mexendo. Enfim, seria um negócio legal se estivesse funcionando. Não sei se eu dei azar aqui a categoria. Vamos pegar uma outra aqui. Vamos pegar esse aqui, por exemplo. Relógio. Hoje eu estou testando o MeliPro. Galera, vamos aqui. Veja os temas dessa categoria. Lógico que eu peguei um negócio muito relógio. Sempre vai ser por watch. Mas enfim. Vamos ver se eu acho mais interessante. Vamos ver essa aqui. Máscara de dormir. Tapar óleo com fono de ouvido. Pelo amor de Deus. E vende para Dedéu. Vamos ver a taxa de conversão. 10%. Cada 10 visitas, uma venda. Por que a taxa de conversão é boa? Ele mostra todos os detalhes aqui. Tem todas as informações. Ficha técnica. Galera, isso aqui. Palavra-chave no modelo. Olha o artimanho que ele está usando aqui. O que o Mercado Livre leva em consideração para exibir ou não o anúncio? As palavras-chave, galera. Se não está sendo exibido, é porque você está usando as palavras-chave erradas. E de onde ele pega as palavras-chave? Ele pega do título e ele pega das fichas técnicas. Por isso que esse cara aqui, no modelo, ele usou tudo o que é palavra-chave. Olha a estratégia aqui de venda. As palavras-chave na descrição, o Mercado Livre não usa para a busca interna. Mas o Google, também o Mercado Livre, muita gente procura no Google. Ele não vem direto no Mercado Livre procurar. E o Google usa tudo o que tiver no anúncio, então todas as palavras-chave, para, porventura, exibir aquele anúncio. Por isso que eu capricho tanto nas palavras-chave de todos os meus anúncios. Toda a minha descrição é bem mais completa que a dos outros. Então, esse mesmo produto aqui. Olha a minha descrição, os livros inclusos e tudo. Aqui você vê que tem menos informação. Isso que nem caprichei tanto na descrição, porque não tem muito o que falar. Eu dei uma melhorada ali, pus algumas coisas a mais, mas nem ficou nas mais caprichadas. Mas veja que uma descrição bem feita, com muita palavra-chave, tirando todas as dúvidas, respondendo a galera sem mensagem automática. Está vendo? Por isso que o cara tem uma taxa de conversão boa. Vamos ver aqui, lógico, como é que ele é. Platinum, tá? Não é full, mas é platino. Ah, não, não. Mint, minto. É full também, está vendo? Então, galera, tudo isso vai fazendo você vender mais. Tranquilo, pessoal. Então, galera, não é um bicho sete cabeças, é entender essa lógica, é entender como que funciona o processo de busca, que a pessoa vai procurar aqui no Mercado Livre. Se você não tiver a palavra que ela está procurando, você não vai aparecer. Não existe, ah, meu anúncio está em primeiro lugar. Seu anúncio pode estar em primeiro lugar para determinada palavra-chave. Inclusive, tem esse recurso aqui no MeliPro. Vamos até testar, que eu nunca nem testei, galera. Comecei essa semana. Então, vamos procurar aqui. Vamos procurar esse meu anúncio e ver onde que eu estou posicionado para acessórios para micro-retífica. Fiz o anúncio ontem, galera. Vamos ver. 21 da segunda página. Não é uma posição boa ainda. Vai ser, mas não é. Kit acessórios para micro-retífica. Cada jeito que eu procurar, isso aqui vai mudar, galera. Fiquei no mesmo lugar. Kit de acessórios Dremel. Aqui, já caiu para 16 da primeira página. Só de eu estar usando essa palavra-chave aqui. Então, vejam aqui. Como acessórios de retífica, eu só estava na segunda página. Na hora que os acessórios Dremel já caem para a primeira página, décimo sexto colocado. Já começa a ser exibido. Acessórios Dremel. Estou no mesmo lugar. Kit 105 acessórios. Sexto da quarta página. Estou lá longe. Agora, Kit 105 acessórios para retífica. Esse aqui estava muito aberto. Está vendo, galera? Já estou em terceiro lugar. Se o cara procurar, sim. Mas provavelmente o cara não vai procurar, sim. Mas eu só queria mostrar para vocês. Kit de acessórios para retífica Dremel. Já estou no 16 da primeira página. Kit de acessórios para retífica completo. O cara quer um kit completo. Ele vem e procura. O meu está escrito completo aqui no título. Ainda não está posicionando legal. Está vendo? Estou na segunda página, galera. Então, entender. Isso é de suma importância. É isso que vai falar se você vende ou não vende. Então, se o seu anúncio está lá há muito tempo, reveja o seu anúncio. Melhora as fotos. Melhora a palavra-chave. Reveja o seu preço. Será que você está comprando um preço competitivo? Tem que ser o menor? Como eu acabei de mostrar para vocês, não tem que ser o menor. Mas tem que ser competitivo. Se eu estivesse vendendo isso aqui a R$ 109,90, não ia vender. Não ia vender. Beleza, galera? Espero que tenham gostado do vídeo. E se gostaram, não deixe de dar um joinha. Se inscreva no nosso canal. E clique no sininho das notificações para saber sempre que sair um vídeo novo. Vou rodar a vinhetinha e depois, para quem quiser sair um pouco do assunto do vídeo, eu vou fazer uma oferta aí para vocês. Fala, galera. Eu estou aqui na minha página, que é a ONI Canal. E aqui você tem acesso a todos os nossos cursos. Temos cupons de desconto, vários cupons. Bling, Tiny, o Meli Plus, o Meli Pro, que eu vou colocar aqui agora, porque eu acabei de fazer essa semana. Estou fazendo o teste e fiz essa parceria essa semana. Olist, Shop Plus, Tray, Código Shop, Melhor Envio, Nouveia Shop, Lodge Integrada e Givochete. São os nossos parceiros aí. Tem mais, tem americanas. Eu preciso de melhorar isso aqui. Beleza, mas não era isso que eu queria mostrar. Materiais, galera. A gente tem um material para download aqui, planilha de precificação e outras coisas. E o que eu queria mostrar mesmo são os nossos cursos. Galera, nós temos o Profissão e-commerce, que é o curso completo, com duas aulas semanais para trocar ideia, para tirar dúvida, para todo mundo evoluir junto. É muito mais que um curso, é uma comunidade de pessoas. Temos o Fornecedores para e-commerce, que é uma lista com mais de 2.500 fornecedores, os melhores fornecedores do Brasil. Temos o Bling do Zero, que é o treinamento completíssimo do Bling, galera. E ele estava até mostrando com detalhe. Todos que você clicar aqui, vai mostrar tudo explicadinho. O Bling do Zero está muito barato, galera. Modéstia à parte, eu sou o maior especialista em Bling, que cria conteúdo aqui no YouTube. E por R$ 297, pagamento único, você tem acesso ao conteúdo completo sobre o RP Bling, para você dominar essa poderosíssima ferramenta, que é o RP Bling. Galera, não trabalhe sem um hub e RP. Não venda no Mercado Livre sem um hub e RP. Você não vai ter controle de nada. E assim que você começar a crescer, e aplicando o que eu ensinei hoje, que você vai crescer, se você não tiver um hub e RP, você vai passar sufoco, você vai ter sérios problemas. Galera, acredita no que eu estou falando. Beleza, pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri